Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês de Rupert e Moulot com desenhos de Bastian Vives, Olímpia, lançado pouco depois do primeiro volume aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, a continuação de A Grande Odalisca, teve vídeo no canal recente, vou botar o link na descrição do vídeo, demorou um pouco por problemas pessoais, mas saiu. Essa é a conclusão, a parte 2 e final de A Grande Odalisca, tanto é que Olímpia é o subtítulo em francês, o nome do gibi em francês é A Grande Odalisca, não vou arriscar aqui, e tem 2 e tem a Olímpia, então eles usaram o subtítulo para poder fazer aqui no Brasil a parte 2 da história. E aí foi lançado apenas 3 meses depois do número 1, o primeiro foi lançado em 2019 e esse aqui segundo em 2020, em janeiro de 2020, para ser mais preciso, lá na França demorou 3 anos para ter uma continuação da história. E aqui a conclusão, e após o emocionante final que a gente teve no volume 1, que tivemos o Carlos, a gente vê que sobreviveu ao final, a perseguição que houve no Louvre, enquanto Alex e Sam agem sozinhas em furtos por toda a Europa. E a gente vem aqui, vai ver a sucessão de fatos que vai levar as três ladras a se reencontrar. Ainda no estilo de chocar, chocar o leitor com a falta de escrupulos das meninas, a falta de respeito pelas coisas institucionalizadas, certo? Mas assim, mais suavizado, porque você está com uma certa, já nessa altura do campeonato, você tem até uma certa afeição às personagens, você sente os mesmos dramas dela e está mais afeiçoado, mas eles continuam a narrar com maestria esse gibi de heist, que é um verdadeiro gibi de roubo, de heist, mas apenas com um pano de fundo isso para relações bem humanas, seja mostrando de forma cômica ou dramática. Aí, seguindo os modos de um filme de assalto, a última parte é de tirar o fôlego mesmo. O encontro das três é bem legal, é o reencontro. Elas vão discutir o que aconteceu, a emoção fica a flor da pele mesmo, certo? E você fica engajado com elas para o final do gibi. Fica muito atento ao que acontece. É uma leitura, cara, que você devora num instante, certo? O gibi é belíssimo aqui, somando isso tudo, a gente tem a arte do Bastião Vives, que tem uns traços leves, eu já falei isso no primeiro vídeo, um traço bem solto, mas somando tudo, ele cria uma narrativa bem dinâmica, uma narrativa fluida, os cenários dele, o mover dele parece água, é um gibi que parece água, certo? E, além de tudo, você tem as beiras cores, como eu já falei também no primeiro, de Isabelle Merle, ajudado aqui por Jean-Jacques Roger, deixando tudo muito mais belo. É um gibi belíssimo de se ler, nas suas imagens, tem isso no final, certo? Não vou falar o final para não estragar, certo? Aqui no final dessa edição e da outra tem essas pinturas aqui com as três personagens, bem legal. E aqui, um pequeno resumo dos autores, né? Florent Ruppé e Jérôme Moulot, que trabalha em equipe, e Arte e Bastião Vives. Cara, gibizaço. Uma coisa interessante é que as capas, elas sempre remetem a sonhos das personagens. Tanto no primeiro volume, se eu não me engano, é a Sam, não, perdão, é a Alex que menciona esse sonho aqui, e aqui a Carly menciona um sonho da Elas Peladas no Submarino. E as capas ainda tem uma textura toda gostosa que você pega aqui, é uma coisa bem sensual de você pegar. É isso, cara, gibizaço, recomendo muito que vão atrás, diversão garantida isso aqui. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aparecem para notificações, obrigado a todos e saudações.